cultivem a presença de Jesus no lar de vocês. Cultivem. É necessário um cultivo. Porque se não houver cultivo, isso pode se perder. Cultivem, estejam, vivam o reino de Deus na vida de vocês. Lembrar de Mateus 6, 9 e 10. Vem a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade. Quantos aqui? Eu acredito que não todos, mas 99,99%. Alguém já orou, já rezou, já falou. Mateus 6, o Pai Nosso que está nos céus, tal, tal, tal. Mas às vezes não se dá conta. Podemos não nos dar conta do que estamos falando ali. Vem a nós o vosso reino. Nós estamos dizendo para Deus, vem o teu reino. E seja feita a vossa vontade, não a minha. Seja, portanto, cultivem a presença de Jesus. Vivam o reino de Deus. E tenham o hábito de orar sempre juntos. Jesus disse em Mateus 18, 20. Quando se vier dois ou três, ali eu estou no meio deles. Reunidos em meu nome, né? Então, cultivem a presença de Jesus no lar de vocês. Vivam o reino de Deus. Amor, te amo demais. Até mais tarde. Amor, te amo demais. Amor, te amo demais. Amor, te amo demais. Amém. 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 Amém.